A JMJ foi um dos principais motivos para nós criarmos o nosso grupo de jovens, que é o grupo de jovens de São João Paulo II, porque no nosso acupostado eles não tinham espaço para si. E então nós temos que continuar a dar um objetivo para eles continuarem a trabalhar e a sentirem-se envolvidos nesta fé. E então o nosso próximo objetivo, que é para não nos deixarmos fugir, é o jubileu. Legenda por Sônia Ruberti